Meu Gustavo Meu Mel Pedacinho do céu Grande sonho se realizou Você é muito mais Do que eu era capaz de escolher Só podia ser você Entre milhares Se outra vez pudesse viver Te queria de novo De novo e de novo Só podia ser você Meu Gustavo Meu Mel Pedacinho do céu Grande sonho se realizou Você é muito mais Do que eu era capaz de escolher Só podia ser você Entre milhares Se outra vez pudesse viver Te queria de novo De novo e de novo Só podia ser você Perdão se às vezes Me perco em meus sonhos Se a realidade é melhor Você já está aqui É bom te curtir Te fazer feliz Só podia ser você Entre milhares Se outra vez pudesse viver Se outra vez pudesse viver Assim é muito mais Se outra vez muda Você já está aqui Me perco em mim